Duas mil pessoas foram atendidas nos dois dias de feira e você vai ver agora o que elas acharam desse serviço oferecido gratuitamente pelas ciências médicas. Ah, eu gostei muito, interessante, ajuda bastante. Orienta mais as pessoas, vamos dizer, às vezes a gente se torna mal informado, né? E assim a gente tem mais informações, né? Pra mim mesmo foi uma grande oportunidade, porque eu vi, fiquei pressão, fiz o teste de semia, já estou agora aqui na fisioterapia, estou com artrose. E pra mim foi, eu achei ótimo, foi maravilhoso, foi maravilhosa essa tarde aqui na feira. Tá ótimo, a gente tá conhecendo cada curso aqui das ciências médicas e assim, tá sendo bom porque a gente tá tomando a vacina de sarampo, ótimo, ótimo mesmo. Você acha que devia ter mais vezes isso aqui? Com certeza, porque ajuda a população a conhecer os cursos, além de conhecer os cursos, ter atendimento gratuito, que é uma coisa que a população necessita. Você acha que devia ter mais vezes isso aqui? Sim, sim, seria bom, porque tudo que é gratuito, principalmente pra comunidade, é bom, né? Podia ter mais dias, só dois dias é pouco, entendeu? Porque eu acho que todo mundo precisava também participar, né? É isso? Eu tô achando uma maravilha, né? O pessoal tudo gentil, pessoal tudo gente adequada, gente boa, entendeu? Gostei muito de chegar aqui e ser bem recebido, né? Por vocês, entendeu? E agradeço que vocês voltem sempre, entendeu? Pra estar com a gente aqui. Pode vir que tem todo tipo de atendimento pra sociedade, né? Pra mim foi ótimo, tá sendo muito ótimo. Já passei aqui uns quatro e tô adorando.